MC Saúde Bradesco, pra você ficar tranquilo e oferecer pra sua família, Saúde Bradesco. Olha, com carência máxima de seis meses, é isso? Seis meses, carência máxima de seis meses. E olha, com a nova regulamentação do governo, você fala assim, todo plano cobre exatamente o que o outro cobre, é tudo igual, não é assim, né? Não, não é. Pela regulamentação, a cobertura é de transplante de rins e córneas. O Bradesco cobre qualquer tipo de transplante e implante. Mesmo? Por exemplo, miopia, eu sei que vários planos não cobre. O único, o único a cobrir. É? O único a cobrir. E a carência máxima de seis meses? Seis meses. E aí você aproveita com preços reduzidos, você vai ter o plano especial pra sua família. E o atendimento Saúde Bradesco, é só você ligar e tirar todas as dúvidas, né? Por exemplo, compra de carência. Aproveitamos, aproveitamos carências de outros planos, tá? Se melhor nós vamos estudar, aí a gente aproveita. Por exemplo, se você não tá contente com o plano que você já tem, você pode ligar e aproveitar a carência do seu plano e passar a ter Saúde Bradesco. Mas, pessoa jurídica, se a pessoa tem uma pequena empresa, média empresa, e tá querendo oferecer qualidade de saúde pros funcionários, tem um plano especial? Temos, temos um plano especial, bem mais barato, tá? Que a partir de dez vidas pode até acontecer de se tornar carência zero. Carência zero também? Carência zero. Parto tem cobertura? Parto temos, cobertura, e dependendo da situação, na que nós fomos estudar a empresa, pode se tornar também carência zero pra parto. Então, todas essas dúvidas você pode ligar e fechar o seu plano. Mais uma novidade, você ligando essa semana, fechando o seu plano de saúde, olha só. De presente, o kit saúde, né? Isso. Que é um filtro pra você. MC Saúde Bradesco. Olha, pra você ter uma ideia, a partir de quanto a pessoa pode ter saúde Bradesco? A partir de 59 reais. É esse o valor? Esse o valor, a partir desse 59. Então, você liga e estuda cada caso aí pra sua família, pra você ter Bradesco Saúde. Informações de segunda a sexta das oito às vinte e duas, sábado e domingo, plantão, das nove às dezoito horas, no telefone 3159-1616. Saúde pra você e pra sua família, né, Luívia? Bom, toda certeza. É isso aí.